Eu acreditava que menos rápido, e até os preços também seria, para os pensamentos, seria ótimo. Lá teve uma ação do Ministério Público, o Ministério Público foi intimado, semana passada houve uma inspeção de um fiscal do Ministério Público que fez um levantamento na Contrônios, dentro do Manusial, eu não sei qual o julgamento vai ser dado, mas que eu sei nessa situação. O Ministério Público está sabendo que ela fez uma inspeção, um programa de imunidade, colocou algumas informações de imagens da qualidade, não sei qual vai ser o resultado. Em relação aos postos, foi perfilado dois postos, o governo está, nesse ano, adquiriu seis máquinas para perfilar postos. Todas essas máquinas, infelizmente, apresentaram um problema na perfilada 3, essas máquinas estão paradas para a confissão. Eu sou uma pessoa que, constantemente, trabalhando para a matéria, como hoje não é, hoje não é, hoje é, é justamente estar pressionando, pois se resolvem essa situação. A gente sabe também que é crítica e crônica. Mas, novamente, é aquela inter-relação que se perdeu, a sensibilidade. E quando nós ficamos só de um sotinho, se escondendo, dando a cara a bater, acho que a gente vai conseguindo algumas pessoas se possam sensibilizar, se conscientizar, e trazer a causa para cima, trazer a causa para cima. Mas a situação é essa, não posso ser perfurado. E tem mais, tem que ser perfurado. Previsão que posso dar? Não. Porque ele também tem que dar muito mais perto, né, que, infelizmente, é político. E, no atual contexto, nesse momento, exatamente, está passando pelo Anamá. Ele é liberal também. E isso, infelizmente, intervém do processo. Intervém do processo, né? Intervém do processo. Mas a situação é essa. Bom dia, Luiz, a todos vocês vão complementar o técnico da Cajés que é um fortaleiro para poder participar de um momento, complementar aqui o Rafael que veio o técnico de Tabocopo enfim, toda a produção da Cajés e a Secretaria de Verde por estar apresentando dados que são super importantes para que a gente possa discutir essa questão do político que são realmente básicos do município eu sempre tenho dito e a gente sempre tem que cobrar com certos falecimentos em relação a esse aspecto eu voltei lá o abastecimento da água até a instituição do medicamento sanitário eu particularmente eu também tenho participado na aula do comandado em 2003 até agora mesmo em 2016 de pelo menos umas 5, 6 audiências não só aqui na Câmara do Deputado do Tecócio mas também em Fortaleza na Secretaria de Estado de Rio muitas vezes eu fico impressionado com a quantidade de dados que são apresentados com a quantidade de justificativos que são dados mas com a ausência de realidades modificadas é impressionante nós vivemos um contexto onde eu chamo de burocracia eu chamo de burocracia onde já trabalha e aparece de tudo em quando o que só mostra com todo respeito a quem aqui trabalha na Cajéssia eu não entendo que eu falo que tem um técnico que ele dá a cidadão de justificação de saudade e tem uma relação muito boa com quem trabalha na Cajéssia mas eu tenho como preservar a instituição de fazer certas avaliações nós aqui estivemos um dia numa sessão e aí caiu uma menina de paraguedas que era da assessoria de comunicação era da equipe social era da equipe de castelo social e a menina começou a falar em relação a questão de portão se não expressar e eu fiquei com tanta pena dessa menina porque ela simplesmente ela foi literalmente massacrada por quê? porque ela estava totalmente fora do contexto no momento como o principal agente que espere que espere que sabe onde a água era como que acontece com o extravasamento que levamos à Assembleia da Cajéssia que estive com o doutor André Facó na época o doutor André Facó disse olha uma semana nós vamos resolver o problema passaram-se meses felizmente a solução chegou e parece que agora o sistema de automação não é? do plantar felizmente isso é importante que aconteça agora isso prejudica a imagem do ponto de vista de cidade da própria instituição como que as doutor André Facó vai fazer um compensarecimento pelo menos aquela época se ela está compensando lá então é uma situação absurda absurda mas felizmente houve algo de concreto em relação a isso mas eu falo o que envolve a questão das instituições o negócio hoje é um homem falido é um homem envelhecido a coger é um homem que arrecada dinheiro e quem vê esse dinheiro que arrecada para o cidadão tem os práticos se joga numa reunião de fúmica e tem bacia onde se decide se decide quem toma a decisão sobre uma vazão do abastecimento da água ou de uma irrigação são grupos de agricultores olha eu sou um técnico superior não tem conhecimento para dizer se uma vazão de mil metros por segundo é razoável se não é você que é um agricultor você tem o peso o grande peso você tem da reclamentação do comitê de bacia então nós dissemos isso para a coger que havia uma preocupação se esclarecer melhor o ponto que funciona o comitê de bacia porque nós hoje estamos no zero no afano centro da capacidade é impossível é impossível o sistema de tratamento de água da IPT que pode tratar a água eu já disse isso uma vez na última audiência das professores inclusive a sugestão que eu dava para o Acacagessa era que ele disse uma data sanitária dizendo olha eu não tenho condições com manancial que está nós não temos condições de tratar a água que garante a água de qualidade porque com a turbidez e a coloração que chega que a água vai chegando na polmeira que eu lago a polmeira na minha casa eu disse em um ano fora ou ao cheiro fora ou ao cheiro é impossível o jeito que está é impossível a maioria eu digo que deveria ele iria uma alerta sanitária porque quando a gente recebe a conta no final do mês eu vou olhar e recebo lá no meio de análises cor turbinos turbinos é qual é a forma são mais aí você percebe aquela informação reconformidade quando eu vou abrir a turbinos e eu recebo aqui eu vejo que não tem a reconformidade é impossível ou seja isso fere isso fere o código do consumidor também eu não consumidor me sinto fraudado me sinto enganado é muito melhor que ela me dissesse assim olha Daniel não tem condição de contar a água tecnicamente falando com o jeito de chão policial mas não conseguiu se tratar para me tratar eu tenho que alterar 11 sistemas de água de tratamento e essa alteração vai impactar uns 100 outros milhões ou uns 100 outros mil o que eu acredito que seja isso porque é uma velocidade as pessoas não caminham apresentaram dados ali que hoje hoje nós estamos em 2016 são dados que vão desde 2011 então desde 2011 a caixa se não investe um real em troca de uma proteção de rede porque se tem ou não você vê ali os caminhos de avião permanecem a mesma quantidade de 2011 até 2016 aí eu fico assim olha eleição crise sabe eu sinceramente difícil a gente até compreender isso compreender isso porque o estado do Ceará foi um estado de desresivo em gestão de águias é um péssimo o estado do Ceará é um péssimo de desresivo péssimo para ninguém e a imagem que se vê de que está tudo muito bem sim por um casado não sei o que e transposição do São Francisco e para nós em Pentecostos vá para o público nós vamos ter o que essa estratégia e se você colocar porque se eu para o caminho não aceito essa questão de eleição desculpa eleitoral me desculpe mas isso não se afeta está certo porque não há um bem maior do que a vida e a vida não deve ter eleição não o prefeito que está aí o prefeito que vai entrar quem tem nada a ver com quem vai sair quem vai entrar o município ele é maior o estado do Ceará é maior então é preciso que se tenha mais responsabilidade que tenha as burocracias e as velocidades que se encontram eu vou em venda Rafael de 70 mil reais está protocolado na 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 só ida para a exploração do nosso profundo e não se consegue procurar o nosso profundo desde 2014 nós estamos do ano até 2016 então são essas burocracias que ninguém consegue compreender eu fiquei surpreso dos dados isso é um problema já crônico que eu estive na coordenação de lação sanitária e o Júlio com certeza deve falar isso os dados não batem com o sistema de monitoramento do Ministério da Saúde chamado CISÁGUA então você já trazendo um dado de que está 100% as amostras estão ok os parâmetros quando a gente vai analisar a conta de rede o que que acontece exatamente o que acontece não tem contaminação mas claro que eu entendo por que não tem contaminação Daniel câmbio de amianto alteração de pressão porque nós estamos num momento onde a gente tem que dizer ou você tem amando ou não tem nada escolhe o que você quer fazer ou então uma situação mais grave ainda que a da serota onde você tem água você imagina só uma população olhar o manancial ver água e dizer sim ora eu não posso utilizar essa água contaminada porque é gravíssimo a questão que vai ser anobactérias e eu acredito sim ainda se mantém atrapassando uma faculdade tendo corrigido eu acredito que o povo tem avançado em termos de melhoria porque se ainda há preocupação de que o sistema de abastecimento tá certo o sistema de abastecimento passa a ser operado por um poço profundo captado de um poço profundo significa dizer tá certo que as medidas não foram suficientes para encerrar o acabamento de ver o acabamento das cintas matérias de abastecimento 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 pede mas aí não assim quer dizer tem tanto tem tanto dinheiro que já foi empregado sendo o contrário tem um total de famílias se você for um mas eu sou uma polícia quantas famílias não tem cliente 2193 212 2192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1190 1192 1192 1192 1192 1192 Eu gosto de celular, 577 Quase 9% de família 9% de família sem banheiro Sem receber acesso ao banheiro Hoje eu vejo no que é Que tanto político gosta de banheiro Tanto político gosta de banheiro Nunca vi isso na minha vida Aqui em Pentecostes tem um cidadão Que agora, inclusive o município é alto Que é chamado de encontro especial Passando com fraude na execução do banheiro É impressionante E talvez seja por isso que hoje Infelizmente quase 1.000 pentecostes Mais 1.000 famílias se fez também Se você for multiplicar 4.000 pentecostes Que não tem acesso ao banheiro Então veio o tamanho da gravidade disso Como se eu fiquei Achei, gostava de ter visto Dados mais atualizados De 2015, 2016 Dessa mocha, né? Um pouquinho que eu achei que falasse o que é isso Mas eu achei um ponto até iniciado Isso que eu estou vendo hoje Isso que eu estou vendo hoje Cumprimento essas ilícitas e ilícitas Também serve para que a gente possa fazer as avaliações Com todo respeito a quem compõe a gestão Olha, a prefeita do esporte pentecoste Ela anunciou que eu tinha conseguido uma verba de 23 milhões de reais Para um cenho aberto Mas a gente sempre fica abertando cada esse dinheiro Ou seja, eu saio daqui com certeza que esse dinheiro não existe Que não tem nada de verba conseguida Porque para se conseguir a verba É preciso encontrar um cenho aberto Então é necessário É necessário E é uma situação que é necessária para ontem Hoje você for chegar a pouco mais na população Porque o teclado surge um dos maiores problemas É exatamente o que você quer dizer Esgotamento sanitário Porque prolifera Esgotar a céu aberto é uma coisa que a gente via muito na periferia Hoje nós vamos nas áreas centrais Que são mais abstumidas ainda Então eu acho que foi um passo aqui Eu acho que tem que parabenizar vocês Por fazer esse processo todo Porque o que você está conhecido É guardiando Eu esqueci o nome da gestão Que é o dinheiro da pessoa da KGS Eu acho que é uma iniciativa positiva Por conta desse levantamento Dessa análise inicial Para quem possa discutir o seu negócio Porque o senhor não deveria ter uma prefeitura Isso, naturalmente Eu questiono a própria prefeitura Também a gente tem que reconhecer Até porque é uma exigência É uma exigência Que qualquer prefeito Qualquer prefeito Deve incluir Sancionamento básico E indica comunitária É impossível de ser tratado Comunitário Porque o impacto É a responsabilidade que se tem Então tem uma série de modificações Mas eu acho que Dentro da abrangência Da KGS Eu acho que é isso Tem esses estudos Desde que a gente se fez A gente aguarda com uma ansiedade Quando que isso vai sair do papel E vai se transformar em realidade E ao meio tempo A gente aguarda chegar em 2017 Porque não vai ter governador nenhum no mundo Não vai ter prefeito nenhum no mundo Não vai ter vereador Não vai ter deputado Não vai ter nenhum no mundo Que tem a capacidade De encher esse assunto Que não seja O senhor Não vai mandar a chuva E se Deus quiser As previsões São otimistas nesse sentido Tá certo? Porque até lá A gente vai ter que se aguentar Infelizmente é o jeito Não tem Mas infelizmente Isso reflete Minha nossa série de atitudes Como o próprio Héctor diz Hoje nós pagamos cargo Por isso Pelas agressões ambientais Pela irresponsabilidade Pelo chato da água Isso é importante Que seja feito agora Que fique É a necessidade De trabalho articular Para que a gente possa Vencer essa burocracia Que as instituições Infelizmente tem Não só de município Mas no estado Ceará todo A gente só pode dar parabéns E tem outra coisa a dizer Para você dar parabéns Pela qualidade Do trabalho Que é apresentado Porque mostra As deficiências Para que Mostrando as deficiências Que a gente possa ter A possibilidade De formular As políticas públicas Voltadas para a conexão Dessas deficiências Só um comentário Desde já Parabéns para você E um comentário Pessoal A gente está aproveitando Que veio a acompanhar Um mundo Interessante Os dados que foram Fazer isso Eles fechavam Até logo Em 2014 Não é? Os dados que eu tenho Que eu vou Dessas deficiências Ele vai Em 2014 A 2016 Ou seja Você O processo O processo É um dado Antenior E a gente está trazendo Um dado mais Naturalizado Tá certo? E aí mostra totalmente A divergência Nesses dados E a preocupação Entre todos Porque com a diminuição Do reservatório Com certeza A quantidade De contaminação Aumenta A quantidade De resistência Aumenta Dificulta O tratamento Com certeza A gente está recebendo Na pia Na torreira Na nossa espada Essa lâmina Que o vereador Daniel falou O que acontece? De 2014 A 2016 75% Das aulas De contaminação Para a plataforma Total 13,6% Ou seja Quase 14% Dessas 75% Também estava contaminada Por um Para a plataforma Total E além disso 58% Tem uma quantidade De acima Do que é Que é Descrito Pela A mesma forma 44% Vem para 8% Para a plataforma Também está alterada Então assim A gente tem mais 58% Na maioria das Amostras Alteradas Ou com Contaginação Com Pela Cor Propidência Certo? Essa é a Nacionalidade E vem aqui E vem aqui A gente vê Pelo menos Eu vou lá Estudado Assim Em 2010 Em 2010 Até 2014 Até 2014 Os dados estão Tranquilos Talvez Como se Estivessem Estivessem Com capacidade maior Tipo 50% 30% Ou seja De 2014 Para frente Você vê aqui Que já aumenta Em 2014 Que eu adoro Primeiro Tá No janeiro de 2014 Aumenta Talvez E passe Pois aumenta Para mais E aumenta Para mais Isso porque A capacidade Do A capacidade Do Morocello Foi diminuir A capacidade Da A capacidade Para regratar Já não se exportava Mais Então Esses patrões Não tinha Que ser sustentado Não tinha Que ser sustentado Talvez Em 2015 Em 2016 Eu não consegui Veste pior Eu não trouxe Mas talvez Veste pior Eu não trouxe Que sabe dizer Como Estarem Esses palães É Combinei Isso Bruta Na Grupo 50 Eu tei A bruta Nós Juntaríamos Nós Temos Cartando De Valencial 50 Eu tei Tá saindo Por 5 Tá saindo Por 5 Então Aí não Tá saindo Por 5 Quer dizer A eficiência De tratamento A eficiência De tratamento Em aspas É o que 90% Turbidez Pô Em torno De 40 Grima Entendeu Isso Novamente A interrelação A interrelação Tá vendo Contaminação Tá Por que Por que A ligação Dos documentos sanitários Que é escapado Em 2010 Eu não tava Na época Cheguei aqui No final Em 2014 Mas em 2010 A gente veio fome Em 2010 Esse assunto Tá baixinho até a tampa Eu que não moro aqui Não sou do município A gente fica triste E o que eu acho Mais interessante Que eu vou te ver Com o comportamento Das pessoas É que as pessoas Têm um açude Como um ponto turístico Têm um açude Como um ponto turístico De fato é É Mas quando você Têm o cuidado Que se deve ter Eu acho muito interessante Você chegar lá E quando você Chega no açude As pessoas Têm até um foco Quer dizer Têm aquela sensação Têm aquele sentimento Mas ainda falta Cuidado A delicadeza Que é isso Não pode Mas agora O que é Que é Muita Márcia Estrada República E Assim Eu Acho que Presidente A sua Ação de todos Aqui Pelo Dizer Que É importante Esse Momento Ação de Diálogo A abertura De construção Desse plano Que apesar de ser Um processo Dornado Mas é ele Que vai definir As políticas Públicas Que serão Praticadas Pelozinhos No que tange A cenário De paz Da cidade E a sua Congregação Que Vai deixar Uma coésia Da federação Cultura Por quê? O problema É um negócio Que tem problemas Seríssimos Na minha geração A gente Viu aquela Ocupação Irregular E as farras Do Açuz Até um problema Que foi Seríssimo Simplesmente Chegaram lá Construíram Aí eu vou dizer Uma coisa Simplesmente É outra Uma coisa É uma coisa Que chamava Eu cancia Né São Deras Fereais Aleutas Competidas Gerenciar E não Gerenciou Aí eu explico Esse problema É enorme E Para o E Para o Desseguros Fala-se aqui construção de povos profundos pelos sócios de mares. É mais um problema que a gente vai ter que resolver. Então, nós estamos com um déficit ambiental e falamos bastante difícil, mas eu acho que a crise ambiental é o que está nos atingindo muito. Nos atingindo, eu nem olho mais para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, porque quem nasceu e viu pulando para a galeria, temos momentos felizes. Depois a gente olha e para e observa. Mas por que nós chegamos a esse ponto? Será que é só simplesmente pela falta de chuva? Então, são as paradas de polícias públicas que não contemplaram o cuidado, o cuidado do ambiente, o cuidado da esquerda, fora do sistema de desenvolvimento de artícula, com implantação de colombo, com explantação, etc. Mas só para facilidades com essa parte, já podemos não investir em mais tecnologias capazes também, de usar e economizar água, né? 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 Carvalho nas plantas. Enfim, são 30 anos fazendo a mesma tecnologia mesmo, o técnico de água e ação por alavamento, não é mesmo? Não é mesmo? Então, o inundação para o técnico. Então, são muitas outras coisas que operaram e deixaram a gente nesse estado. É o estado mesmo, certo? A ocupação interdita, o não cuidar da ocupação das questões ambientais, e a gente estava durante esses desafios. Eu espero que, simplesmente, esses 5 anos de cera, seja algo que a história vem dizendo que essa falta da vacina, por uma média. Eu espero que essa teoria funcione, quando nós vamos fazer um show mais um quadro de cera, mas esse momento também nos pedira a ação para que não exista mais um pouco mais. e esse plano vai ter que ser amplado e delatinho para que nós possamos chegar... mudar. Alô? Uma mudança que permita a parte de turistas público e venha a resolver e a intervenção pelo que resolveu. A gente vê aqui, ah, o sistema da agência não está em condições, não vai ser mais uma água... linda, né? Uma água... Lentos paramestres, né? Nem os paramestres. Nem os paramestres, né? Aí vem a ajuda da tecnologia que eu acho que vai ser... Enfim, toda arte individu 왜 tem que ser, amplamente devagida, nunca se falou um tanto de sangue, sem aumento de baixa sistema, sem aumento baixa, Hoje nós ajudamos no alto sistema.